Eu conheço esses churvaninhos, mas eu tenho um compartimento secreto. Eu estou rico. Eu estou rico. Céus, cochilei. Se souber agora, vão me ver. Perdoe-me o atrevimento, mas sei que seu Rafael está na estufa. Quem sabe eu possa lhe fazer companhia. Eu adoraria, Ivan, se eu pudesse aceitar. Mas não hoje. Hoje não. Mas quem sabe um dia... Já disse que sei apreciar um amigo como você. Sua mãe deixou o quarto aceso? Ela deve ter esquecido. Tchau. 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 as joias você pensou que estavam bem escondidas pensou sou mais esperto do que você pensa Cristina é claro que as joias estariam perto de você não estariam nunca nunca perto do Rafael nunca enterradas porque não é do teu estilo um compartimento secreto dentro da escrivaninha é lá que pessoas como você guardam dinheiro guardam as joias e agora elas são minhas não pode levá-las essas joias nos ligam a morte da luta ninguém se lembra mais disso lembra sim, alguém lembra eu só não te contei até agora para não te assustar mas algo misterioso aconteceu lembra sim da serena claro, lembra lembra da reação que ela tinha de medo, temor cada vez que te via eu nunca consegui entender onde é que você quer chegar Cristina? a serena é a luna que voltou é eu não sei o que você quer dizer 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 eu não sei o que você quer dizer